A Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Militar do Estado de Goiás vão trabalhar juntas para evitar acidentes neste feriado. A operação conjunta foi lançada hoje no posto policial da PRF, na BR-153, entre Goiânia e Anápolis. Nós vamos compartilhar informações sobre o trecho de rodovia, sobre essa questão do período chuvoso e vamos, na medida do possível, auxiliá-lo naquilo que uma ou outra instituição precisar. Nos últimos dois anos, neste mesmo feriado, foram registrados pela PRF, nas rodovias federais goianas, 88 acidentes, com 77 feridos e 5 mortos e cerca de 20 mil infrações. A operação começa hoje e vai até domingo, à meia-noite. Vigilância total nas estradas. Nós não queremos que as famílias tenham traumas, que percam seus entes queridos precocemente, que tenham problemas de invalidez. Então, são problemas que vão se arrastar ao longo de toda a vida dessas famílias, por conta de uma ação de poucos segundos que pode ter causado aquilo. Infrações mais cometidas também são as mais perigosas. Com certeza, a ultrapassagem em local proibido, a ultrapassagem arriscada, ela causa colisão frontal e a colisão frontal é, sem dúvida, a que mais mata. Não existe ultrapassagem daquela, eu acho que dá. Essa ultrapassagem é a mais perigosa. Tem também o fator chuva. Por isso, é bom tomar todo o cuidado. Os pneus, eles fazem uma diferença muito grande. Então, que façam a revisão. Olhem, verifiquem os itens de segurança do seu carro. Outra situação, se for transportar criança que usa o bebê conforto, que usa a cadeirinha, que não deixa a criança solta dentro do seu veículo, porque qualquer frenagem ela possa virar um objeto solto dentro do carro e ser projetada. O tráfego nas rodovias aumenta consideravelmente. Então, a fiscalização redobra. Motoristas bêbados não serão tolerados, nem nas rodovias, nem nas ruas da cidade. O Batalhão de Trânsito, juntamente com o Detran, está realizando baladas responsáveis em quatro municípios do interior do estado, além das baladas que estarão sendo realizadas em nossa capital.